O Tribunal de Contas dos Municípios fez no dia 19 de outubro visita técnica em Palmeiras de Goiás O assessor do órgão, Jason Duarte Costa, vistoriou a Escola Polo Municipal Urbano Integração O trabalho faz parte da apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal mecanismo que avalia os serviços prestados pelas prefeituras Em recente vistoria, o TCM constatou que a quadra poliesportiva da escola estava servindo como depósito de cadeiras Após a orientação do tribunal, a Secretaria Municipal de Educação iniciou a reforma do local Eu entendo que o TCM é um parceiro dos municípios e que ele também tem o papel orientador e isso facilita muito o trabalho que qualquer prefeitura, qualquer secretaria de educação desenvolve Muitas vezes necessitamos de orientações e às vezes elaboramos alguns projetos novos e não temos o conhecimento necessário para a execução dos projetos E com a ajuda do TCM eu tenho realizado mais coisas e com uma segurança do que realmente estou fazendo e com uma segurança do que realmente está vivendo Obrigado! Obrigado!